Deus Onipotente 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 Esta menina é a menina Dos meus olhos Vive chorando Pelo amor que se acabou É uma menina que nasceu Só para amar Mas não encontrou O seu verdadeiro amor Chora, chora menina Esse pranto frio Chora, chora menina O amor que morreu Chora, chora menina Por quem partiu Chora, chora menina Dos olhos meus Chora, chora menina Dos olhos meus Chora, chora menina Dos olhos meus Chora, chora, menina dos olhos meus Eu sei que você me ama, mas tem prazer em me maltratar Me trata de qualquer jeito, mas tem a vida pra me adorar Você é prevalecida por ter certeza no meu amor Por saber que eu a amo e sem você morrerei de dor Tem dia que qualquer coisa te enche a vida de otimismo Tem dia que nem meus beijos não dão alívio ao seu nervosismo Você é briguenta e ciumenta que não tem jeito Mas eu tolero os seus defeitos e de te amar não vou desistir Você é nervosa e carinhosa em certas horas Quando brigamos me manda embora Depois implora pra mim não ir Eu sei que você me ama, mas tem prazer em me maltratar Me trata de qualquer jeito, mas tem a vida pra me adorar Você é prevalecida por ter certeza no meu amor Por saber que eu a amo e sem você morrerei de dor Tem dia que qualquer coisa te enche a vida de otimismo Tem dia que nem meus beijos não dão alívio ao seu nervosismo Você é briguenta e ciumenta que não tem jeito Mas eu tolero os seus defeitos e de te amar não vou desistir Você é nervosa e carinhosa em certas horas Quando brigamos me manda embora Depois implora pra mim não ir Você é nervosa e carinhosa em certos e de te amar não vou desistir Você é nervosa e carinhosa em certos e de te amar não vou desistir Eu não sei até onde que vai teu orgulho Eu não sei até onde que vou tão sozinho Eu só sei que você me despreza demais Dando a outro e cobrando teu falso carinho Ouça, sei que você não é pura Mas te amo com tanta ternura Moça, não importa o que você é Moça, na certeza que está me enganando Mas aqui eu estou te esperando Para mim é a mesma mulher Eu não sei até onde que vai teu orgulho Eu não sei até onde que vou tão sozinho Eu só sei que você me despreza demais Dando a outro e cobrando teu falso carinho Moça, sei que você me despreza demais Sei que você não é pura Mas te amo com tanta ternura Não importa o que você é Moça, na certeza que está me enganando Moça, na certeza que está me enganando Mas aqui eu estou te esperando Para mim é a mesma mulher Para mim é a mesma mulher Há quanto tempo estou Há quanto tempo estou à procura Do meu bem amado A quem tanto amei Girei Girei o mundo na grande esperança Mas infelizmente eu não encontrei Senti meus sonhos Senti meus sonhos Terminando aos poucos Fugindo a esperança Então eu chorei E perdi tudo na longa viagem E quase sem nada Hoje regressei Eu gosto tanto dela Eu gosto tanto dela E só que ela que eu tanto amei Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dela, foi somente ela que eu tanto amei Agora vejo meus sonhos perdidos, nesse mundo imenso de tanta ilusão Eu já não posso ter mais alegria, porque meus problemas não tem solução Agora resta é pedir a Deus, que mande consolo breve se puder E que também afaste para sempre do meu pensamento aquela mulher Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dela, mas infelizmente ela não me quer Eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dela, mas infelizmente ela não me quer Eu gosto tanto dela Eu gosto tanto dela Eu gosto tanto dela Mas infelizmente... Quem estiver ouvindo esse tango Por favor, ouça com muita atenção Esse tango conta toda a minha história De uma ingrata que feriu meu coração Quem estiver ouvindo esse tango E esse tango lembra alguém que te enganou Deixe que o tango possa então falar por nós Que Deus perdoa tantas faltas de amor Tango Dá dizer àquela ingrata Que esta saudade me mata Se ela não voltar Tango Tudo o que aconteceu Eu e ele é que sabemos Que o culpado não fui eu Tango Se ela vive em outros braços Esquece meu fracasso E me faz sofrer assim Diga pra ela Que eu vivo padecendo Mas no dia em que morrer Ela não chore por mim Diga pra ela Que eu vivo padecendo Mas no dia em que morrer Ela não chore por mim Tango Vai dizer àquela ingrata Que esta saudade me mata Se ela não voltar Tango Tudo o que aconteceu Eu e ele é que sabemos Que o culpado não fui eu Tango Se ela vive em outros braços Esquece meu fracasso E me faz sofrer assim Diga pra ela Que eu vivo padecendo Mas no dia em que morrer Ela não chore por mim Diga pra ela Que eu vivo padecendo Mas no dia em que morrer Ela não chore por mim Coração que ama Ela não guarda segredo Também não tem medo E fala a verdade Sei que és casada Mas te quero bem Eu queria também Ter a sua amizade Já quis ser alegre Mas nada consigo Por trazer comigo Uma dor no meu peito Por ver seu marido Sempre te abraçando Às vezes beijando Eu sinto despeito Eu fico pensando Na sua beleza Porque a natureza Te fez bela sim Pra eu ser feliz Me responda então Se o seu coração Também gosta de mim Eu sinto ciúmes E tenho desejo De provar o beijo Dos lábios seus Se amar condena Estou condenado Por ter provisado O que não é meu Se vive com outro É comprometida Pois temos na vida Um destino igual Nosso olhar cruzado Encontraram depois Foi assim pra nós dois Um encontro fatal Não pude esquecer E dormindo sonhava Que te abraçava E na hora acordei Suspirei pensando Que tinha sonhado E apaixonado Por ti eu fiquei Por ser escasada Não és prisioneira De qualquer maneira Sentir a ilusão Seu marido pode olhar Onde anda Mas ele não manda No seu coração Não quero com isso Destruir dois lares Podemos amar E viver separados Guardar o segredo É tudo o que peço A ti eu confesso Também sou casado A ti eu confesso E ven� risas Você reclama que esta vida não é vida Sempre a minha despedida pra você causa revolta Fica sozinha, enciumada, quase louca Quando volto para outra que ao sorrir me abre a porta Por quantas vezes por deixar você chorando Chego em casa disfarçando pra esconder meu desespero Em pensamento eu te vejo amargurada Solução debruçada entre os dois travesseiros E a minha esposa sem um pingo de suspeita Ao meu lado então se deita me abraçando com carinho E o seu afeto cheio de tanta inocência Dói em minha consciência como se fosse espinho Você reclama que esta vida não é vida Sempre a minha despedida pra você causa revolta Fica sozinha, enciumada, quase louca Quando volto para outra que ao sorrir me abre a porta Por quantas vezes por deixar você chorando Chego em casa disfarçando pra esconder meu desespero Em pensamento eu te vejo amargurada Solução debruçada entre os dois travesseiros E a minha esposa sem um pingo de suspeita Ao meu lado então se deita me abraçando com carinho E o seu afeto cheio de tanta inocência Dói em minha consciência como se fosse espinho Quem me ver aqui cantando Não sabe o que eu já passei Vivo no mundo penando E nunca me conformei Era noivo de uma moça Que na vida tanto amei Um dia por brincadeira Veja o que eu inventei Só pra ver o que ela falava Se de mim ela gostava O noivado eu desmanchei Fiz a minha despedida Na mão dela ainda peguei Sorrindo da brincadeira Pra minha casa voltei Depois que eu cheguei em casa Comigo mesmo eu pensei Amanhã eu volto lá Sem pensar no sofrimento Sem pensar no sofrimento Que ela passou no momento Que com ela eu brinquei Quando foi dali a pouco Na minha casa chegou Um homem veio correndo E gritando me chamou Abri a porta pra ver Ele assim me falou Eu vim aqui te avisar Sua noiva se matou Até perdi o sentido Com aquele guardo doido O mundo pra mim virou Correndo desesperado Na casa dela cheguei Em cima de uma mesa O meu amor encontrei Passei a noite ao seu lado A noite inteira eu chorei Naquele rosto gelado Um beijo ainda dei Com ela foi enterrado O nosso anel de noivado No seu dedo eu coloquei Mereço ser castigado Tô pagando o pecado Da mentira que eu preguei Mereço ser castigado Mereço ser castigado Amanhã cedo vou partir pra muito longe E nunca mais quero voltar por aqui Eu preciso esquecer uma pessoa Por gostar dela muito desgosto sofrer O seu retrato vou rasgar e jogar fora Nem o seu nome nunca mais eu quero ouvir Ela foi a perdição da minha vida Por sua culpa o meu lar eu destruí Para poder seguir os passos dessa louca Abandonei a minha esposa que me amava Sem saber que os beijos daquela boca Era o veneno que aos poucos me matava Mas no momento que acabou o meu dinheiro Compreendi no engano que eu estava O seu amor que parecia verdadeiro Era em troca do conforto que lhe dava Paguei um preço muito alto pelo erro Quando eu morrer ninguém vai chorar por mim Sem perceber fiz em vida meu inteiro Com minhas mãos decretei meu próprio fim Agora vivo igual um cão sem ter um teto Sem ter afeto jogado por aí Fiquei pior, bem pior do que o inseto E não encontra uma folha pra cobrir Este é o sonho de uma mãe pecadora Que após ter tomado uma droga Para eliminar o seu próprio filho em gestação Dormiu e sonhou que ouviu a voz do seu filhinho dizendo assim Mãezinha ontem eu estava feliz toda hora Porque no ventre da senhora fazia um meizinho E quando abraçava papai no gesto de amor Pensei que fosse meu louvor todo aquele carinho Depois a senhora e papai saíram passear Pensei que fossem dominar parentes e vizinhos Pensei que fosse dar festinha pelo meu viver Por iam na loja escolher o meu lindo mercinho Porém a senhora e papai nada disso queriam Entraram numa drogaria, que sorte mesquinha Pensei que estava merecendo um presente caro Porém com veneno tiraram a minha vidinha Por isso em forma de sonho confesso a senhora Que entre os anjinhos agora lamento maisinha Queria dormir no seu colo, sorrindo a sonhar E logo andar e brincar com outras criancinhas Porém a senhora e papai não pensaram três vezes Negaram-me os nove meses, meu sonho bendito Eu sei que a senhora pensou em me eliminar Somente pra não deformar o seu corpo bonito Mãezinha, eu aqui no céu vou conversar com Deus Pedir-me o grande erro seu é me perdoar Embora negou-me o direito de viver na terra O inferno que está à sua espera eu quero evitar Pai, hoje eu estou indeciso Porque preciso muito falar com você Por ser meu pai, magoá-lo eu não quero Mas eu espero que você possa entender Que eu não posso prosseguir desta maneira A vida inteira, seguindo os caminhos seus Ao me mostrar o mundo cheio de bondade Da falsidade você talvez se esqueceu Pelo que disse você queria que eu Fosse mais homem do que um outro qualquer Mas como posso fazer a sua vontade Se na verdade sofro por uma mulher Pai, você foi para comigo Um grande amigo, mas eu nunca lhe contei Você um dia disse que homem não chora Porém agora lhe confesso que chorei Quando falou-me de amor e alegria Bem poderia me contar tudo o que viu Nem sei porque me mostrou tantas belezas E das tristezas você não me previniu Peço desculpas se lhe deixo descontente Pois realmente sou igual a outro qualquer Você dizia que eu era um super-homem E na verdade choro por uma mulher E na verdade choro menos E na verdade ah Obrigado.